É porque eu trabalho com ele e uma pessoa aqui, mas você tá se ouvindo, veja que você tá se ouvindo. É uma coisa, sabe, tá aqui é uma honra, sabe? É uma honra. Então, você conhece Pastel de Bauru? Pastel de Bauru? Então, você conhece bastante aqui a cidade de Bauru? Ah, conheço. Eu já vi algumas vezes, mas não muito, muito, né, como eu conheço outras cidades. Eu vou falar um trechinho de um cordel meu. Tá. Que falou... Um cordel meu, quantos anos você tem pergunta? Dez. Meu Deus do céu, um cordel meu, né? Que falou um pouco sobre a cidade de Bauru. Então, eu vou conhecer com você. Pode começar o palco assim, eu vou me sentar aqui. É, sim, eu vou prestar uma honra. O pessoal daqui, que ama a minha gente, me deu a grande responsabilidade de falar da minha cidade. Então, esse cordel, pode ser que seja melhor sim. E agora, para todos eu irei falar e meu coração mais forte pulsar. A cidade, uma das melhores da nação, nunca será expulsa do nosso coração, do nosso sentimento e da nossa emoção. Bauru é terra dos caigães e dos ricos do Araní. Infelizmente, o castigo não mora mais por aqui. Bauru é uma cidade linda, cidade dos centros de fruta. De gente boa, tá lá gruta. Cidade da carrovia, de gente feliz que luta. Aqui só tem gente boa, não tem gente mais gruta. Bauru é uma cidade sem limites, desde o seu primeiro passo. Bauru é uma cidade sem limites, mas tão sem limites. E Bauru é esse que foi até três passos. Bauru é uma cidade sem limites. Bauru é uma cidade sem limites. Bauru é uma cidade sem limites. A minha filha também caiu, eu caí na risada e ela, Mãe, eu peguei aqui no silêncio. Elba, Elba, canta cai cará com ele, canta cai cará com ele. Eu quero falar uma coisa, você já viu isso que o Flávio me falou? Não é porque você falou que ele foi chupaco, mas ela já viu ele, né? É o astronauta! É o astronauta! O astronauta? É! 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 Tá bom, vou falar um pedacinho do padrão que a gente falou junto que a chorar de novo pra mim perto e eu falo um pedacinho. Eu fiz essa peça de teatro em 1974 e o dia inteiro. Você falou um texto da peça que eu fiz no teatro e foi me emocionou nós tínhamos como a gente... Aqui. Um carro de um avião de nome de um deigado que morreu em uma trincheira no setembro passado, agora pega o sertão, olha qual é a visão causando mal assombrado. E foi quem trouxe a notícia de um avião chegar, os infernos desses dias faltam pouco para virar. Esse é o nosso mercado, morreu tanto com o termato, mas foi o termo de idade, morreu sem ter muito tempo de trabalhar com mais, o termo de parar com tudo o gosto mais da tarde, morreu também de governo, mas é mais do termo de adiante, só também. Vai, Carol! Eu tenho que agradecer também a todo mundo que está aqui, eu tenho que agradecer a você, a Deus, a banda que está certo, está certo. A Deus, que o Deus está indo, a Deus, que o Deus está indo. Sim, sim. Eu gostaria de agradecer a pessoa para a profissão. Sim! Aê! Eu vou abrir a minha metade. Vai, Carol! Olha, eu invito todas as escolas do Brasil. Assim, quando eu me ensinasse a seletora, as tornais. Faltou o papelista! Aqui, Pedro! Tão sentidos assim. Tão sentidos assim.